Olá, iluminados, tudo bem? Hoje o vídeo deu uma atrasadinha devido a problemas técnicos, mas tudo bem, estamos aqui e hoje o tema será o tempo. Não por acaso o tempo é uma questão que incomoda muita gente, incomoda muitas pessoas, principalmente aquelas que costumeiramente não têm tempo. O tempo é uma definição que a humanidade criou a partir do momento que necessitou calcular as suas coisas. Você acorda cedo, quando o dia clareia, você vai dormir, quando escurece, então você tem um período ali que você precisa aproveitar, a gente precisava aproveitar para fazer as plantações, para cuidar do gado e se alimentar, produzir, trabalhar e assim nós fomos evoluindo como humanidade e criamos essa relação do tempo. Na física, o tempo é relativo. Ele é relativo ao quê? Ao que você observa, ao que nós vemos. Quando olhamos para o sol, parece que o sol está ali, mas a luz dele demora cerca de oito minutos para chegar até a terra. A lua demora cerca de um minuto, se eu não me engano. E o tempo é relativo. O tempo existe para Deus? Na Bíblia diz que o Deus levou os sete dias para criar a terra do nada e assim vivemos e fomos criados. Mas para Deus existe o tempo. O tempo não existe para Deus. E a física também entende que o tempo não existe de verdade, de verdade. O tempo começou de verdade para a física quando o suposto Big Bang aconteceu. Até então, tudo existia, mas não tinha tempo que me disse isso. Então é interessante você ver como nós vivemos hoje controlados pelo tempo e como ele regula nossas vidas. nós temos controle, você tem pregado isso aí, todo mundo já ouviu dizer que você tem oito horas para trabalhar, oito horas de descanso para dormir e oito horas para você ter a sua vida aqui. Então nós ficamos aí. Pessoas demoram um bom tempo das suas vidas em transportes para ir trabalhar, para retornar do trabalho e ficam, chegam em casa, tem o tempo para resolver as suas coisas e depois você tem o tempo para você dormir. E quando que nós temos tempo para nós? Esse tempo que nós precisamos entender é o que nos vai dar a concepção, a percepção, o entendimento e a percepção de que nós já estamos em Deus. Não há tempo a pensar, não há tempo a ver, a calcular, cronometrar. O tempo já é algo de Deus e não existe esse tempo para nós ficarmos preocupados com ele. Em Deus, tudo já está pronto, não há nada que melhorar, nada que evoluir, nada que conquistar. Deus já está pronto, pleno, agora. Então essa ideia de que nós temos que aproveitar o tempo para fazer as coisas é mais uma ilusão. Vamos viver bem o nosso tempo, vamos aproveitar bem esse tempo humano. Nós precisamos descansar, precisamos trabalhar, precisamos aproveitar o tempo que nós temos de lazer. Mas não vamos ficar presos a isso, a essa rotina. Tem pessoas que precisam viver a rotina, elas não conseguem perceber as coisas como nós percebemos. Elas têm uma visão diferente, uma percepção diferente. E nem por isso estão afastadas da sua realidade divina. Nós estamos sempre em Deus, sempre. Querendo ou não querendo, nós fazemos parte disso. Não importa. Ah, se vai ser, se vai acontecer, se um vê de uma forma, o outro vê de outra. Cada um tem o seu tempo. O seu tempo de percepção como humanos. Em Deus, nós já estamos prontos. Aqui e agora, na plenitude. O Dárcio costumava muito usar bastante o seu tempo humano para desenvolver os seus estudos aqui, desenvolver os seus livros, as mensagens. Mas ele, quando podia, ele aproveitava o tempo dele para fazer os lazeres dele. Ele tinha as responsabilidades de uma empresa que ele cuidava, que era dele. Ele tinha, depois disso, quando ele encerrou a empresa, ele tinha os cuidados aqui com a família. Então, ele tinha uma série de responsabilidades. E no final, ele reclamava que não tinha tempo para fazer as coisas dele, que era tudo corrido e que estava tudo andando muito rápido. E nós já ouvimos falar que as pessoas têm reparado que o tempo não é mais como era antes. Parece que nós não temos mais tempo, que tudo está correndo. E é verdade, porque, como dissemos lá atrás, para a física, o tempo é relativo. Então, quando eu era jovem, meio criança, lá nos anos 70, 80, eu tinha todo o tempo do mundo, porque, para mim, não existiam distrações eletrônicas como existem hoje. Eu ia para a rua, ia brincar, aí voltava, ia para a escola, estudava à tarde, de tarde voltava, ia ver os amigos na rua, brincava, adiantava, levantava, depois continuava brincando, nas férias era uma diversão o tempo todo e parecia que não ia acabar nunca. O dia durava, você fazia milhares de coisas no dia, andava de bicicleta, jogava pingue-pongue, jogava bola, corria atrás de várias coisas. Era uma diversão quase que infinita, porque o tempo era de outra forma. A absorção do tempo e o aproveitamento era incrível, era outro. Hoje nós estamos tão pegados nessa coisa aqui, nessa telinha, essa telinha aqui, que não temos mais tempo para nada. Ficamos aqui o dia inteiro olhando lá as mensagens, que chegou aqui, que não chegou. É ruim? É bom? Depende do seu uso. Nada é definitivo aqui. A única coisa definitiva é Deus. É a única coisa definitiva. Então você precisa do celular para trabalhar? Trabalhe. Você perde muito tempo ali vendo vídeos, vendo redes sociais, fica lá naquele scroll infinito, olhando, que não acaba nunca mais. Qual o problema? Você está infeliz? Às vezes dá aquela impressão de angústia. Nossa, passei o dia inteiro aqui de manhã, peguei o celular para ver aqui algumas atualizações, quando foi ver, passaram-se três horas. É a famosa procrastinação. Eu sou mestre nisso. Eu sou mestre nisso. Não tem nada de errado. Não há por que se culpar ou culpar alguém por você perder tempo vendo alguma coisa. Nada acontece por acaso, gente. Essas informações que nós vamos vendo, elas estão construindo, montando um cenário para a gente. O que não pode, o que não devemos, é o apego. Se faltou a bateria, vamos ver outras coisas, vamos ver uma televisão, vamos dar foco ao nosso trabalho, desenvolver o que nós temos para desenvolver. Mas não pode ser uma prisão. A verdade veio nos libertar e não nos colocar cativos. E o cuidado que nós temos que ter em usar as tecnologias é essa. Vamos usar com sabedoria para que elas nos sirvam e nos deixem úteis e felizes. Se aquilo não está te fazendo bem, se você não sente que você está ocupando o seu tempo, comece a mudar. Comece a procurar outras coisas. Às vezes a pessoa fica em casa, trabalha em casa, então, ela está ali ocupada, mas está perdendo tempo ali. Vai fazer uma, se puder, se puder, vai fazer uma caminhada, se puder olhar para uma praça, para o verde, olhar para um céu, lá para longe, fazer uma meditação. Não tem tempo melhor aproveitado do que fazer uma meditação. sentar ali, ficar em silêncio, afastar os penilongos da dengue, ficar ali concentrado, ouvindo os latidos, os gatos miando, o barulho dos carros. Difícil, né? Mas é isso mesmo. Estamos aqui nessa experiência para termos o melhor. Que bom, vamos aproveitar sem estresse, sem ficar preocupados com o tempo. O tempo tem que ser bem aproveitado. Vamos aproveitá-lo. O tempo em Deus, não tem, porque ele já está pronto, completo, aqui e agora. E na meditação, conseguimos fazer esse alinhamento que nos dá aquela tranquilidade, que nos dá aquela completude. Sentimos completos, sem necessidade de ficar preocupados com as coisas. Então é isso, meus amigos. Hoje vai ser curtinho, por conta dessas correrias. Eu ainda vou ter que editar o vídeo, fazer algumas coisas aqui. Então, eu agradeço a vocês. Curtam o vídeo, compartilhem, se gostaram. Visitem o site, estou de olho lá, vendo quem está fazendo visitas lá, se aumenta ou se não aumenta. Lá estamos vendo lá. Então, vão lá, visitem o site. Tem várias mensagens da verdade lá, que são publicadas diariamente. que o Darcio fez, tem mais de duas mil, acredito que quase três mil mensagens a serem colocadas lá, que ele mandou durante os momentos, os últimos anos da vida dele. Então, são mensagens interessantes, mensagens que enriquecem o seu dia a dia, o nosso dia a dia. E vamos aproveitar o nosso tempo. Então, vamos. Em meditação, somos todos um com o Pai, hoje e sempre. e aqui vamos aproveitar o nosso tempo. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. tchau. 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 Tchau.